Olá internet, minhas sombras, almas, perdidas que vagam por este canal. Já gastamos tudo, o blacksmith está pronto, mas ainda não temos dinheiro para fazer as armaduras nível 4 deles. É carinho, deixa eu ver aqui. Ah, blacksmith. 1.500. Isso porque já está no máximo a diminuição de preço. Já está diminuindo pela metade, era para ser 3.000. Caralho. Nossa senhora. Agora falta coisa para caralho de novo para eu fazer os próximos níveis. Eu planejo terminar o blacksmith primeiro, do que as outras casas, porque... Pelo jeito ele é o mais importante, cara. Os bônus são muito bons. Para eu poder manter meus personagens vivos, então é isso aí. Nós agora estamos indo para, não sei ainda, mas vamos descobrir já já. Explorar 90% das salas. 90% das salas. 15% de PV máximo. Ah, isso aqui vai adicionar um evento para a cidade. Ah, agora eu entendi como é que funciona o evento da cidade. Interessante. Mas eu não sei o que é esse super safra. Eu quero ir para o pátio real, mas eu não posso porque eu preciso achar mais convite. Explorar sala e alta corrompido. Explorar 90% das salas. Porra, dá um dinheirinho bom, Ellen, só que é longa. 11 mil. Nossa. Ah, eu não sei se eu vou com um grupo de dinheiro ou não. Eu acho que eu vou com um grupo de dinheiro, cara. É melhor. A gente está precisando fazer uma graninha de novo. Então nós vamos para um fácil, vamos ver. Tem aqui nível 1, média e veterano. Ah, acho que eu vou nessa média. Que aí vai ter bastante coisa para fazer. Explorar 90% das salas. Hum, resistência à peste e doença é bom. 4.500 de ouro. Beleza, vamos embora, vamos nesse. Todo mundo pronto? Tá, os três amaldiçoados, mas fazer o quê? Eu indo para cá, eu devo liberar o bóge daqui. Já começo com a chave. O que é que traz essa chave, cara? Eu acho que é antiquária. O velho deve trazer a pá. Ok. Duas pá. Duas ervas medicinais, três chaves, duas águas bentas. Eu nem vi quanto era o preço que eu esqueci. Não vi não, né? Eu esqueci de olhar. Não tem ninguém definhando na cidade, mas é bom trazer o sangue para esses três otários aqui, né? Torchas. 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 Sempre é bom ter bastante. Qualquer coisa eu jogo fora. E é isso aí. Vamos com isso aí mesmo. É, tá bom, 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 acho que tá bom. Eu não sei, cara, eu não consigo me decidir. Outra pessoa seriamente levou o sangue, velho, mas... Como é que tá? Não dá pra ver como é que tá o nível. Não tem como eu ver qual é o nível da maldição, até eu entrar no jogo, eu acho. Ah, eu não tô achando como é que vê o nível. Vou levar não, vambora. Vambora, vambora, vambora. Dano de peste e sangramento ignora a proteção do inimigo, tá, perdemos quatro minutos pra começar, carai, demorei muito. É a minha indecisão. Você percebe o tempo que você perdeu de indecisão, assim. Agora eles são tão trocados como minhas próprias ambições. Vamos lá, eu sei que vai faltar alguma coisa, sempre falta, mas foda-se. Tá, o mapa parece ser bom, cara. Parece ser linha reta, é. É uma linha bem reta, é bem simples esse mapa, tranquilo. Eu preciso explorar 90% dele, então... Deixa eu ver quantas salas são. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze, então vou ter... Eu posso deixar três salas passar. É, eu não sei se é três ou duas, acho que três salas eu posso deixar passar. Se eu vier direto pra cá, acho que já acaba. Mas só por vir a dar dúvida, eu vou abrir uma dessas aqui, ou vou abrir todas, não sei. Vamos ver isso quando a gente estiver indo. Se estiver tranquilo a missão, a gente faz tudo. Vambora. Quanto mais eu explorar, melhor. Mandar ela abrir. Não sei se é necessário, mas é bom. Só pra garantir. Laurinha já mandou um pro saco. Nice, Cash mandou outro, óh, esse aqui também vai morrer. Vambora para o piso. Essa expedição, pelo menos, promessa sucesso. Enquanto for assim, é tranquilo. Ah, por que que isso aqui tá assim? Ah, tá, ok. Apenas abominação, ninguém pode usar, então. Ah, isso aqui é besteira, eu vou jogar isso fora. Apesar que a chance de virtude não é tão ruim assim, não, mas... Eu deixei um baú pra trás. O sacrifício do fogo é o portão para a ruína. Coloque uma tocha e se anseia pelo vazio. Cara, por enquanto, deixe isso aí quietinho. É a segunda vez que eu vejo um desses. Não, eu tô precisando de grana, não quero arriscar agora, agora, não. No momento, minha única preocupação é fazer grana. Em Radiance, possamos encontrar vitória. Tá, tá tranquilo, por enquanto. Caralho, faleci cedo demais. Deixa eu abrir com ela, eu sempre esqueço. Ok, vai ter uma batalha mais ali pra frente. Ok. Cadê? Como é que tá? Não diz. Anseio. Só a maldição. E só a maldição. Essa aqui tá anseando. Eu não sei se tem que alimentar eles no anseio. Ou no próximo. Vamos deixar cair mais um. Não, filho da puta! Pô, eu podia ter usado água benta nessa caralho. Ele não vai deixar eu usar água benta em nada, né? Os olhos espalhantes de jovem. Tô misturado e feito sem poder. Colecionador, esse é encontro raro, cara. Isso aí não é encontro normal, não. O Drago podia ter tentado paralisar ele. Ah, qual é a Laura? Sério? Péssima hora para ela fazer isso. Nossa! Nossa! Vai se foder! Nossa! Nossa! A sua formação está rompendo. Mantenha a ofensiva. O cara só vai bater nela. Fodeu. Tá sangrando ainda. Se eu perder a Selene aqui vai ser sacanagem. Puta merda! Para, cara! Para! Bate nela não, gente. Ele não vai morrer ainda. É oito que ele tá levando. Ué? A vida dele encheu. Porra, de novo. Os terríveis vistas de vazio revelam-se. 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 Aparece-se para os terríveis. Você, minha filha, vai comer. Tem bandagem? Não. Não tem bandagem. Eu ainda pensei em trazer, mas eu não trouxe. O match está se aproximando. Olha, uma estrela brilhante foi nascida. Eu acho que vou ter que sentar aqui e descansar agora, velho. Infelizmente, é a hora de fazer isso. Enfimados juntos, furtivos e vulneráveis, ratos em uma caixa. O soldado, porra, me trollou. Reduz Estresse, enquanto aumento de 1. Pronto, tirou o Sandramento. Eu tenho 6 ainda. Oh, o dele aumentou? Como assim? Tá bom, vamos terminar esse aqui agora. E agora, a escuridão continua a diminuir. Como assim, cara? Esses bichos são fracos. Executados com impunidade. Descubra! Descubra, fio! Horrores de ghouls. Bratou e entrou no fogo. Caraca, que susto! Achei que ia ser bicho fortão. Ah, filho da puta! Eu vi! Mas quando eu ia clicar, eu já pisei, cara, direto. Porra! Eu esqueço que não são essas ervas que tiram. É sempre a Selene que se fode. Não adianta. Ok. O caminho está fechado. O caminho está claro. O caminho está fechado. O caminho está fechado. Vamos explorar a porra toda. Vamos embora. Vai ter uma luta aqui agora. Tem que eliminar esses mosquitos aqui de uma vez. Ah, não acredito. Não acredito. Ok. Legal. Vou ter que tirar esse. Apesar que todos eles fazem um bagulho, todos eles podem amaldiçoar. Cuidado. Com muito cuidado. Nova ar. 6-6. Ok. Aí. Foi um. A merda batendo errado. Olha o que ele foi. A esperança flui. Peste. Não. Aaaaaah. Continua a Ensluta. Destrua. Destrua. Eles. Todos. A luz. A promessa de segurança. Eu vou usar fogo nessa bosta, cara. Ah, não faz nada. Eu já tentei. Que merda. Ah, vamos benzer a árvore, então. Não. 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 Ahn. Eu não vou usar isso aqui, tá? Tá foda-se. Eu não quero mais saber disso não. Eu não quero mais saber disso não. Ai caralho. Eu não quero mais que venha. Eu não quero menos que eu cheguei. Eu não quero mais que eu ame. Eu não quero mais que eu. Eu não quero mais que eu... Eu não quero mais que eu não vou fazer. Eu sou. Abre. Ataque de carícia, cara. Que viadade, velho. Vai pra lá. Meu personagem não andou por esse lado, não, meu amigo. Ah, matei. Talvez a Laurinha goste. Ixi. Ah, aqui. Ih, ela também tá com uma maldição. Caralho, pegou mais um. Eita, porra. Ah, qual é, cara? Porra, Cache. Tá me decepcionando, hein? Só um de cura. Ih, tá definhando. Ela realmente precisa de sangue. É, na hora do anseio que eu tenho que alimentar eles. Ok, vou jogar essas ervas aqui fora pra pegar esses gostos. Ok. Tá, tá bom. Vamos ver, eu tenho esse caminho aqui ainda pra ir. Porra! Ah, deu pra pegar tudo. Nem vi o que que veio. Eu tô fazendo umas escolhas meio estúpidas aí, né? Mas, beleza. A vida segue. Se eu jogasse perfeitamente, eu não tava jogando ainda, tentando fazer final no jogo, né? Eu já teria feito. Armadilha, porra aí. Isso aqui é armadilha? Não sei. Não. Ok. Comece carne aí, minha filha. Pronto. Cada um desses aqui dá 500. Tá, tá bom. Essa tocha acaba muito rápido. A natureza própria. Uma víctima à corrupção da espalda. Desenvolvido com tento perdido. Mais um baú. É esse aí que eu quero, meus amigos. Baú. Hum. Porra, vai acariciar a mãe, ô caralho. Anseio. Já tá no anseio ela também. Eu não sei pra ter que eu bater nele. Eu podia ter que eu bater... Merda! Calculei mal. Calculei mal. Tá, agora larga essa merda aí. Não, na verdade, eu vou matar logo ele. Parar de acariciar. Vai aprender a acariciar a mãe, vagabundo. Cheguei um estranho assim, Começa a acariciar do nada dele. Alô? Pera aí, aqui. Eu vou ser... Peste, peste. Nice. Nossa, esse ano tá sangrando. Decimado. Porra, não podia ter deixado com 3 de vida? Não, vamos deixar com 4. Por se ensinar o golpe agora, a gente morrer. Beleza. Uma vitória triflinga. Mas uma vitória, sem o menos. Cara, eu vou ganhar um dinheirão nisso aí. Vou ganhar um dinheirão nisso aí. Vem cá, você vem pra... Não dá mais pra mexer. Eu não tenho chave, né? Não. Eu não tenho chave, cadê minhas chaves? Fazer o quê? Eu tô sem chave. Pronto. Tá, vamos aqui pra cima. Vai ter um bala aqui no caminho. Vai ter uma ramadilha. Aqui, a ramadilha. Equilibrado. Uau. Ok, agora eu vou voltar e vim pra essa. Quando eu fizer essa, eu acho que eu já posso sair. Ok, agora eu vou voltar e vim pra essa. Ok, nice. Ah, merda. A iluminação. Tá. Quando tem esse cara aqui, meu amigo? Merda. Ok. Tá muito legal isso, não, hein? Nossa. Antes eu tivesse batido em um dos outros. Merda. CSLUS bigalhou o bicho. Caralho. Acho que a chave não perdoa, não, mano. Foi pro saco. Como a vitória se monta, Então, você também vai resistir. Meu amigo, como assim eu não posso carregar dinheiro? Você tá louco. Pronto, benzei um vampiro. Meu vampiro, sou abençoado, meu amigo. Ok, daqui a gente vai pra... Pra cá, vai ter mais uma luta de sala ali. Cara, eu tô com muita traga. Perfeito. Curou todo mundo, aí agora a gente usa a tocha, aí só vai. E aí, cara, ele usou o sim carinhoso. Acho que eu vou meter uma dessas que não mata de um golpe, então... Mas, eu vou fazer isso aqui por hora. Fim de uma égua Nossa Ok, boa Ui, caralho, cast Porra Isso é doido em mim aqui, velho Veneno, vamos lá Peste, peste O grande é a arma que corta em sua própria Cinco de vida Ok, beleza Sexto Faltou dor de vida Mas o Cecino vai acabar com ele Olha Acabou não Achei que ia matar o Cecino Achei que o Cecino ia matar O bicho Pronto Ok, mas vamos continuar Já estou aqui, então agora vamos embora Nem vi se tinha um baú ali na sala Ah, merda Brincou errado Bosta Volta Vem cá Slim Isso Tem que ver se nessa sala tem alguma coisa Nossa Quase que eu deixei isso pra trás Antiveneno, tá Isso aí eu não preciso Escritura Escritura eu preciso O negócio O negócio é onde que eu vou botar isso Tá, vamos me livrar da comida E dessa última tocha Acho que dá pra eu sobreviver sem ela por enquanto Então eu vou pegar essas páginas A água dentro eu vou usar em alguém Sei lá, esse cara aqui Pronto Eu não tenho ninguém envenenado Eu não vou jogar o sangue fora Nem fodeu Isso aqui é quanto? 250? Ah, acho que eu vou me livrar disso aqui Só 250? Não, vou me livrar da tocha Pronto Se vier alguma coisa mais preciosa eu tiro Vamos lá Não, descei quietinho por hora Eu sei que vai dar alguma merda se eu mexer naquilo ali Então, por enquanto, desce quieto Vamos acabar Toda forma clara e rota Reduce a isolação de nosso estado desculpado Ah tá, achei que esse cara tava level 2 ainda Pô, o cast tá indo pro 3 Tá, todo mundo vai pro 3 junto com ele Ah, boa Beleza Na real não Porque é mais 3 de experiência Só se eles ganharem mais 4 Ok Eu não deixo a tocha diminuir então Pô, tirou o vagabundo dos erros Matador de homens Selene Tá, tá, tá puta com o homem Suprimento Custo por menos 100% Provisão Uau What? Carai Eu vou Nossa Foi o horário perfeito, velho Eu posso pegar provisão de graça Então é isso mesmo? Carai Passou uma noite na cidade Recuperou com o ente sempre de estresse Fragilação em preços sempre de estresse Quando sempre de estresse Está com sede de sangue E chá doeda Super safra Ok Isso foi bom 26 mil Agora é a hora que a gente vem aqui No ferreiro Daí olha aqui o que a gente pode fazer 32, 35 Eu não vou poder fazer isso ainda Então aqui a gente vem aqui 1500 Vai aumentar pro 54 de vida Caralho A esquiva 25 de esquiva e 38 de vida Muita coisa, cara A diferença é bem brutinha Não é pouquinha coisa, não Pronto Eu acabei de gastar 6 mil aí com eles Não É, 3 mil e 6 mil Ah, foi 1500, 1500 pra cada um Beleza Então É isso aí Minhas sombras por hoje Ficamos por aqui Tenha um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Se gostaram do vídeo Deixem aquele like maroto E compartilhem para que possamos crescer E até a próxima Fui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL